Cor, modelo e equipamentos disponíveis sempre vem em nossa mente na hora de comprarmos nosso carro novo. Mas será que esse é o detalhe mais importante a ser observado? Vamos descobrir? A Latin NCAP é um programa de avaliação de segurança de veículos novos para a América Latina e Caribe. A Latin NCAP disponibiliza aos consumidores informações sobre o nível de segurança dos veículos testados. Esses testes são realizados por meios de colisões, como vocês podem observar no vídeo. A Latin NCAP é um programa de avaliação de segurança dos veículos testados. Ah, antes que vocês perguntem, vale lembrar também que as avaliações são feitas nos modelos mais básicos dos veículos disponíveis no mercado. Os testes qualificam entre 0 e 5 estrelas a proteção causada ao consumidor, tanto crianças quanto adultos. O órgão da Latin NCAP atualiza a avaliação a cada 4 anos. Após essa breve explicação do que é a Latin NCAP, vamos saber um pouco sobre a lista dos 10 carros mais seguros que tem no Brasil. Em décimo lugar, temos a Toyota RAV4. Com 7 airbags, o SUV foi submetido a 3 testes de colisão. No impacto frontal, o manequim usado ficou protegido quase por inteiro, com exceção do tronco e a perna esquerda do condutor. Sendo assim, a proteção para adultos ganhou a nota de 5 estrelas. A pontuação dela foi 29,42 pontos de 34 pontos possíveis. A proteção para crianças foi também de 5 estrelas, resultando em 43 pontos de 49 possíveis. E agora, em nono lugar, vamos ver o novo Chevrolet Onix 2020. Com 6 airbags, o Chevrolet Onix hatch foi testado em novembro de 2019 e obteve boa avaliação em todos os testes que foi submetido. O automóvel teve boa avaliação, exceto na segurança de perna e joelho durante o impacto frontal e do tórax na batida contra o poste. A proteção para adultos também obteve 5 estrelas, foram 28,90 pontos, como dito anteriormente, de 34 possíveis. A proteção para crianças também ficou em 5 estrelas, pontuando 44,33 pontos de 49 pontos possíveis. Agora, em oitava colocação, temos a Volkswagen Cross. Conforme os veículos anteriores, o Volkswagen Cross é equipado com airbag de cortina. Protege a cabeça do condutor e do passageiro. O SUV foi bem na mostragem, entretanto, a perna direita e o tórax do condutor durante a colisão frontal ficaram um pouco abaixo do esperado. Como os anteriores, também obteve 5 estrelas para adultos, com 31,62 pontos de 34 possíveis. A proteção para as crianças ficou também com 5 estrelas, 42,77 pontos de 49 possíveis. Em sétimo lugar, fica um sedã que é referência para muitos outros em segurança, que é ele, o Toyota Corolla. O Corolla é equipado com 7 airbags e ofereceu boa proteção durante o teste. Somente os pés, pernas e tórax do condutor tiveram avaliação adequada. E para você que está se perguntando agora, qual que é o nível adequado? Vamos explicar, claro. O nível adequado se trata somente um nível abaixo da nota máxima. A proteção para adultos também obteve 5 estrelas, só que esse já caiu um pouco a pontuação. Foi 29,41 pontos de 34 possíveis. A proteção para crianças também obteve a nota de 5 estrelas, totalizando 45 pontos de 49 pontos possíveis. E agora, em sexto lugar, não poderia faltar ele, um carro incrível que eu já dirijo, um dos melhores, que é o Volkswagen Polo. O Volkswagen Polo foi mais um que obteve boa avaliação. O veículo só não obteve pontuação máxima por conta das pernas e tórax, que não atingiram a nota máxima. A proteção para adultos foi de 5 estrelas, 32,13 pontos de 34 possíveis. A proteção já para as crianças ficaram com 5 estrelas também, com 43 pontos de 49 possíveis. Já passamos metade da tabela falando de carros excelentes, seguros e, além de tudo isso, bonitos. Eu gostaria de fazer um pedido para você, que chegou até aqui, está assistindo conosco, acompanhando a 100% motor. Curta, compartilha, se inscrevam no canal. E agora vamos ao top 5. O quinto carro da nossa lista é ele, o Volkswagen Jetta. O Jetta só não gabaritou as colisões por ter proteção avaliada como adequadas para pernas e tórax do motorista. A proteção para adultos ficou em 5 estrelas, ficou 30,16 pontos de 34 possíveis. E a proteção para crianças também em 5 estrelas, ficou com 44,98 de 49 pontos possíveis. Se o Jetta não tivesse tirado a nota adequada nestes dois esquisitos, provavelmente ele seria o primeiro carro na nossa lista. Mas como não obteve essa nota excelente em dois critérios, acabou ficando com a quinta colocação. Em quarto lugar de nossa lista, fica ele, o Volkswagen Virtus. A Volkswagen está dominando a lista até agora. O Volkswagen Virtus se comportou bem ao impacto lateral, tendo boa avaliação contra o poste. O tórax teve avaliação suplementar e na colisão frontal. Apenas a região tóraxaca e a perna direita foram avaliadas como adequadas. As demais partes receberam nota máxima. A proteção para adultos ficou também com 5 estrelas, sendo 32,56 pontos de 34 possíveis para os adultos. E a proteção para as crianças ficou 5 estrelas, com 43 pontos de 49 possíveis. E iniciando a parte mais alta do pódio, em terceiro lugar com a medalha de bronze, você está pensando que será mais um SUV ou um sedã? Está muito enganado. Desta vez temos uma picape, a Toyota Hilux SW4. A picape da Toyota nos impactos teve deformação irrelevante e boa proteção. Somente as pernas e tórax ficaram em adequado. Proteção para adultos também de 5 estrelas, com 31,63 pontos de 34 possíveis. A proteção para crianças foi de 5 estrelas, totalizando 44,25 pontos de 49 pontos possíveis. E agora, em segundo lugar, com nossa medalha de prata, quem será? É ela, a Volkswagen Tiguan. A última SUV da nossa lista. A Volkswagen que inclusive está dominando nossa lista com vários carros belíssimos. Inclusive seguro, que claro, é o mais importante. Às vezes, beleza não é tudo. A Tiguan atingiu nota máxima na batida lateral. O veículo, porém, perdeu alguns pontos com a proteção adequada para pernas e tórax. A proteção para adultos foi de 5 estrelas, totalizando 31,94 pontos de 34 pontos possíveis. E a proteção para crianças foram de 5 estrelas, totalizando 44 pontos de 49 possíveis. Ganhando o primeiro lugar da nossa lista, está ele, o Volkswagen Golf. A proteção para adultos foi de 5 estrelas, 33,30 pontos de 34 pontos possíveis. E a proteção para crianças foram de 5 estrelas também, contando com 43,52 pontos de 49. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se gostou, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos. Pois isso ajuda bastante a gente, vocês não têm noção. E claro, mandem nos comentários mais ideias de vídeos para fazer. Esse foi somente o primeiro episódio. Agora vamos fazer também, logo menos, o dos carros menos seguros, para você saber qual cair fora. Muito obrigado a atenção de vocês. Eu sou o Gabriel, do canal 100% Motor.